Paraguaçu Paulista sem água porque choveu, mas vê se pode uma coisa dessa. Rompeu porque choveu demais na cidade, a adutora, 45 mil pessoas, abre a torneira, nem barulho de ar vem, roda. A cratera foi aberta no final de semana. Foram 120 milímetros de chuva em 5 horas, segundo a Defesa Civil. Duas casas foram interditadas porque podem desabar a qualquer momento. 15 operários e máquinas pesadas trabalham no conserto. A Marina diz que a chuva foi muito forte. O muro desceu tudo, o muro da frente fez um estrondo, sabe? Derrubou tudo o muro da frente. Que hora mais ou menos foi isso? Há umas 4 horas da manhã. Nós estamos aqui na casa da dona Marina, que com certeza é uma das casas mais atingidas pelo problema. No dia do forte temporal, o muro foi levado e ela não tinha como sair pela parte da frente. A dona Marina ficou ilhada aqui. E a solução foi o seguinte, o marido dela, que é pedreiro, ele fez um buraco no muro. Para sair por aqui, desse lado, para chegar até o lado de fora. Esta casa ao lado também está interditada. A Defesa Civil pediu para que os moradores saiam, mas eles estão resistentes. Estamos verificando com eles, orientando para uma casa de parente, porque o local já está interditado. Essas duas casas à direita aqui estão interditadas. Eles já foram orientados a procurar familiares. E se eu não tiver familiares, a prefeitura, o município, vai dar um abrigo, como determinado. Tem uma legislação específica que diz isso. Os 45 mil habitantes de Paraguaçu Paulista estão sem água. As aulas na APAI foram suspensas. Na casa da Irônica, tem somente um pouco de água, que ela armazenou em baldes. Está difícil para lavar roupa, limpar a casa, mexer com comida. Ainda bem que ainda consegui reservar um pouco de água. Para dar banho nas crianças. Para dar banho nas crianças, pelo menos. E para a gente também tomar banho, fazer uma comida, pelo menos. A casa ainda pode esperar, até o dia que volta a água. Mas o principal é o banho, o banho da gente, das crianças. A mesma situação está a dona Terezinha. Ela abre a torneira e não sai nada. Para piorar, ela está com duas crianças doentes. Tenho o que fazer. Tenho criança doente em casa, e eu também sou doente. A água é R$ 290, R$ 300 de água para pagar, se não tem condições. Já tem parcelamento para pagar também. Técnicos da CETESB e da Prefeitura fizeram a religação da adutora agora no período da manhã. A água só deve voltar aos reservatórios no período da tarde. Mas a normalização no abastecimento deve ocorrer somente amanhã. Essa tubulação leva água para toda a cidade. A CETESB, em conjunto com a Prefeitura, agiram rápido. Houve o conserto ontem. A noite mesmo já iniciou, vamos dizer assim, o restabelecimento. Só que houve rompimento novamente. Até pela força, pela pressão da água, houve rompimento. E estamos novamente com as obras para a expectativa que ainda hoje se restabeleça a água. O abastecimento e a fornecimento de água normalmente. Duas casas interditadas, um risco iminente de desabamento. Um comprometimento no abastecimento da totalidade da cidade. A CETESB diz que a tubulação não é responsabilidade. As galerias de águas pluviais, elas não são responsabilidade da CETESB. A CETESB não tem nada a ver com as galerias de águas pluviais, as bocas de lobo. O problema foi provocado por falta delas. Desceu água por demais e solapou esse grotão lá em Paraguaçu Paulista. A CETESB é dona do cano que transporta água até as unidades consumidoras. Até a tua casa, até a torneira da tua casa. Tá. A CETESB tem usado caminhões pipa para atender a população. Hospitais, escolas, para não deixar desguarnecida nenhuma escola. E acredita que essa tarde vai dar conta de botar um novo cano ali, de resolver essa parte da tubulação. Mas, se nada for feito em relação à drenagem, se não houver construção de galerias, o problema pode se repetir ou, quem sabe, ser pior. A CETESB tem usado caminhões pipa para atender a população.